Realizou-se na cidade de Esperantinópolis, nesta última sexta-feira, o casamento comunitário. Como é que você se sente nesta grande noite aí de ter dito sim na lei dos homens? Ah, me sinto muito feliz. Há quanto tempo vocês são casados? 15 anos. Como é a trajetória de vocês ao longo desses 15 anos? Ah, é boa. E senhor, como o senhor se sente dizendo sim para sua esposa aí, confirmando na lei dos homens? Ah, me sinto muito alegre, satisfeito, né? Iniciativa do Poder Judiciário na pessoa do doutor Romulo Lago de Cruz, juntamente com a Promotoria de Justiça e a Prefeitura. É uma satisfação muito grande. Hoje nós estamos aqui com 250 casais e a gente percebeu o engajamento da população, o engajamento de todos para contribuir para que o evento tivesse essa envergadura. É uma satisfação grande porque eu sou membro do Poder Judiciário, sou um juiz de direito e aqui nós estamos efetivando um direito fundamental de todo cidadão, que é o direito, o acesso à certidão de casamento, ao registro de casamento. Maravilhado. A festa está maravilhosa, bem organizada. É uma maravilha. E dando uma oportunidade para essas pessoas jurarem amor diante da lei. Jurarem novamente, porque muitos já juraram. Eu espero que aumente a felicidade. Mais de 250 casais estavam presentes para jurar mais uma vez seu amor eterno diante da lei dos homens, legalizando seus casamentos. Há quanto tempo vocês são casados? 17 anos. Vocês já são casados na igreja, é isso? São, casados na igreja. E agora estão aproveitando essa oportunidade? Estão aproveitando essa oportunidade para casar no civil. E agora declarar perante também aos homens que vocês serão felizes? Com certeza. Quando se fala em casamento, pensa-se logo na realização que a mulher sente em casar-se e entregar a sua vida a Deus. Está acontecendo isso em Esperantinópolis, os casamentos comunitários, onde os casais estão diante do Senhor, diante do Juiz e diante do Padre, dizendo o seu sim principalmente a Deus e unindo suas almas em só uma. É uma alegria para cada um de nós, de forma especial para a cidade de Esperantinópolis, tendo aqui essa graça, essa alegria, juntamente com vários juízes do Maranhão e algumas promotorias do Maranhão estando aqui para celebrar este casamento. Na verdade, os casamentos já existiam, só serão civilmente regularizados perante a lei. O evento contou com a presença de várias autoridades que foram convidadas a compor a mesa. O deputado Raimundo Louro, representando o poder legislativo, junto com sua esposa vice-prefeita Fátima Vieira, e o desembargador do estado do Maranhão, Cleones Carvalho, e o anfitrião da casa, o prefeito Raimundinho. O senhor, como desembargador do estado do Maranhão, como é para o senhor estar participando de mais um casamento comunitário aqui na cidade de Esperantinópolis? Primeiro, eu quero parabenizar o juiz da comarca pela essa bela festa, um projeto do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, que existe há quase 15 anos e nós já realizamos, nesse período, mais de 5 mil casamentos, totalmente gratuito em todo o estado do Maranhão. É gratificante ver como essa festa foi organizada aqui com todos os parceiros do Poder Judiciário. Prefeito Raimundinho, como é que o senhor está participando nesta grande noite como prefeito da cidade de Esperantinópolis, realizando o casamento comunitário? Para mim é uma grande satisfação, esta minha parceria do Poder Executivo com o Poder Judiciário. É um sonho nós fazermos esse evento há mais de 10 anos que não acontecia em Esperantinópolis um casamento comunitário. Estamos aqui hoje participando de forma direta e efetivamente neste casamento comunitário com mais de 250 pessoas. E dando oportunidade para essas pessoas que não têm condição financeira. Tivemos a obrigação de dar todo o apoio logístico para que eles não tivessem nenhuma despesa. Olha, em primeiro lugar eu quero parabenizar ao prefeito de Esperantinópolis, à primeira-dama, pela organização deste evento, ao Judiciário, na pessoa do juiz, doutor Romulo, ao Corregedor, doutor Cleones, Carvalho, Cunha e a todos os juízes que vieram até de mil quilômetros participar deste grande evento. Você tem olhado aqui, muito bonito o casamento, muita gente participando. Isso é o Judiciário trazendo a cidadania ao povo de Esperantinópolis. Como disse o prefeito Raimundin, há mais de dez anos que não havia um casamento comunitário. E hoje, Esperantinópolis está de parabéns. E também quero parabenizar a toda a equipe do fórum e dos cartórios, aos empresários, que de certa forma contribuíram, doaram brindes. Isso quer dizer que toda a sociedade de Esperantinópolis contribuíram, de uma certa forma, para que houvesse esse grande evento. E está de parabéns a todo o povo de Esperantinópolis. Eu quero principalmente ao prefeito, a Fitrião e ao juiz Romulo e ao promotor de justiça daqui desta cidade, que todos juntos fizeram a alegria de 250 noivos. Então, parabéns aos noivos, parabéns às famílias dos noivos e parabéns à Esperantinópolis.